Pessoa com deficiência é pessoa incapaz? Os direitos das pessoas com deficiência são os mesmos direitos das pessoas incapazes? É possível que a pessoa seja deficiente, mas não seja incapaz? Quer saber sobre isso? Aguenta aí que eu já te conto. Pessoal, até a instituição em publicação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, também chamado de LBI, Lei Brasileira da Inclusão, havia um modo de ver a questão da deficiência e a capacidade da pessoa com deficiência totalmente diferente do que acontece hoje. Antes dessas mudanças promovidas pela LBI, o nosso Código Civil dizia que a pessoa com deficiência era incapaz e que, sendo incapaz, quando ela fosse curatelada, por exemplo, o curador passava a tomar todas as decisões na vida dela. Qualquer coisa era a pessoa curadora que decidia no lugar da pessoa com deficiência porque deficiente, segundo a ótica dos operadores do direito até então, era de saída por presunção incapaz. Eu digo, me refiro a deficiências naturalmente de índole cognitiva, mental, intelectual, onde se manifestam os transtornos globais do desenvolvimento e também o transtorno do espectro autista. Então, até a publicação da Lei 11.146, essa era a ideia. Então, para efeito de exercício de direitos previdenciários ou direitos assistenciais pela pessoa com deficiência, deficiência que se opera em nível intelectual, em nível mental, era até mais fácil porque quase sempre ter a deficiência equivalia a ser incapaz. Quase sempre. Eu não estou dizendo sempre e eu também não quero enluminar todos os casos. Agora, com essas mudanças, o Código Civil foi alterado para fazer constar a seguinte frase. A pessoa com deficiência é plenamente capaz. Pelo menos essa é a presunção. Então, a LBI, ela trouxe uma mudança profunda na dogmática jurídica e na compreensão da teoria das incapacidades. Quer dizer, a incapacidade não é mais presumida e de saída para a pessoa com deficiência que se opera no nível mental. A capacidade da pessoa com deficiência aí vai ser depende. Depende do caso. Depende de quem? Depende da condição para decidir se a pessoa com deficiência é ou não capaz. relativamente capaz, totalmente incapaz, enfim. Tanto é que agora, quando você curatela uma pessoa com deficiência, você vai apresentar o motivo pelo qual você vai curatelar ela. Vai falar, seu juiz, eu quero curatelar fulano de tal, interditá-lo, para eu poder realizar tais e tais atos no lugar dela. Aí são atos negociais, atos burocráticos, atos para os quais aquela pessoa não tem aptidão, não é muito despachada naquele tipo de iniciativa por causa da deficiência. E aí você tem que dizer para o juiz por que você está curatelando. E a curatela vai se limitar a estes atos. Então, você não responde mais totalmente, o curador não responde mais totalmente pela pessoa com deficiência quando interdita. Quer dizer que a pessoa com deficiência, mesmo curatelada, ela pode decidir que fé que ela vai ter, que igreja que ela vai, que curso que ela vai fazer, com quem que ela vai namorar, se ela vai ou não ter relação carnal, se vai praticar intimidade com outra pessoa. Nada disso mais está dentro da cura. Antes era. Como era incapaz, a pessoa não tinha direito a fazer escolhas no âmbito sexual, por exemplo. E se alguém tivesse algum tipo de relação com uma pessoa com deficiência, já era crime contra vulnerável logo de saída, porque a presunção geral era essa. E por que nós estamos falando aqui nesse vídeo desse tema? É para falar sobre teoria das capacidades? Não. Na verdade, é para falar sobre benefícios assistenciais e previdenciários. Muita gente me pergunta, por exemplo, sobre pensão por morte. E eu queria tirar essa... pinçar esse Instituto da Pensão por Morte como um exemplo dessa questão de como é diferente o direito da pessoa com deficiência do direito da pessoa incapacitada. Veja, a pensão por morte tem até uma súmula nova do STJ que diz o seguinte. Quem é que tem direito à pensão por morte? É o cônjuge sobrevivente, dependente, e os filhos menores de 21 anos. Presume que eles não têm autonomia financeira, então tá. Mas aí, e se a pessoa tiver deficiência, tiver teia, por exemplo? O filho do servidor público que morreu tem direito à pensão por morte de... pra... em benefício de uma pessoa, de um filho com teia adulto? Tem ou não tem? A resposta é depende, porque a pensão por morte, o benefício previdenciário, é concedido para o dependente e para o filho de qualquer idade, desde que a deficiência seja anterior ao óbito do pai, que foi quem faleceu. Mas, eu tô falando aqui a palavra deficiência, mas a palavra que diz na lei não é deficiência, é incapacidade, é invalidez. Invalidez, que é sinônimo de inaptidão, não, de incapacidade laboral para o trabalho. Então, eu preciso saber, pra saber se esse adulto que tinha um pai servidor, que faleceu, que é autista, digo filho autista, eu preciso saber se esse filho adulto, primeiro, era deficiente ao tempo em que o pai morreu, esse é um requisito da súmula do STJ. O segundo é, esta deficiência causa invalidez ou incapacidade para o trabalho? Se causar incapacidade para o trabalho, ok, tem direito. Se não causar, não tem direito. Em suma, tem alguns direitos que são destinados à pessoa com deficiência. Tem alguns direitos que são destinados à pessoa inválida. Essa invalidez, ela pode ser decorrente de várias situações, inclusive deficiência. Você entende que a invalidez não é sinônimo de uma deficiência? Ou seja, nem toda deficiência redonda invalidez? Porque a lei do autista diz assim, o transtorno do espectro autista é considerado deficiência para todos os efeitos legais. Ok, os efeitos legais são aqueles em que há garantia para a pessoa com deficiência do seu exercício. Mas existem direitos que, mais do que deficiência, exige que essa deficiência se manifeste de uma forma grave ou gravíssima, de modo que inviabilize a capacidade laboral da pessoa. E não é por outro motivo que a lei complementar 142, que trata da aposentadoria da pessoa com deficiência, a classifica em três níveis, deficiência leve, moderada ou grave. Conforme essa deficiência seja leve, moderada ou grave, a pessoa vai aposentar em mais ou menos tempo, com maior ou com menor idade, conforme o nível da deficiência e conforme seja homem ou mulher. Então, gente, eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você quiser fazer alguma pergunta, porque às vezes passou batido uma coisa óbvia aqui que eu não expliquei e você ficou com dúvida, você deixa aqui nos comentários que eu te respondo assim que eu puder. Tá bom? Espero que tenha sido útil. Muito obrigado. Peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho, que dê um like e que compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, como você, possam ter interesse nesse assunto. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.